Bom dia a todas e a todos. Obrigada pelo aceite desse nosso convite para essa mesa de debates que, para nós, é fundamental. Então, com um pouco da formalidade que o evento exige, nós vamos fazer a composição da nossa mesa. Quero convidar o professor Giovanni Alegretti, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Só informar para os nossos palestrantes que nós não temos muita experiência com cerimonial, não. A gente colocou um prisma ali. Só se orientar. Professora Maria da Glória Gond, da Unicamp. Muito obrigada pela presença. Professor Eduardo Avritzer, do Programa de Democracia Participativa da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor André Lerner, do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. O secretário-geral de Governo do Rio Grande do Sul, Vinícius Vu. Pedro Pontual, diretor de Participação Social da Secretaria-Geral. Aqui, Pedro. Paulo Maldos, nosso secretário-nacional de Articulação Social. E Diogo de Santana, secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Eu já passo a palavra para o Diogo, que ele vai fazer... Ah, é, o Pedro está pedindo para eu me apresentar. Desculpa, gente. Eu sou Lígia. Eu sou coordenadora-geral de Participação Social na Gestão Pública aqui da Secretaria-Geral da Presidência e uma das organizadoras desse evento, junto com o Ricardo Pop. Esse evento está sendo transmitido, o Pop me lembrou agora, pelo participatório. Participatório.juventude.gov.br. Quem quiser acessar aí, para fazer suas contribuições, avisar que vocês estão participando desse evento, podem divulgar. Eu quero passar para o Diogo, para fazer suas saudações. Bom dia a todos, todas, companheiros e companheiras que comparecem hoje nesse mais um importante debate organizado pela nossa Secretaria Nacional de Articulação Social sobre as novas formas de exercício da democracia e seus desafios. Hoje é um dia bastante especial para a gente, porque talvez a gente reúna nessa mesa um conjunto bastante expressivo de companheiros e companheiras que têm refletido sobre a questão das novas formas de democracia, as novas formas de participação e também sobre a própria consistência, desenvolvimento dos regimes democráticos no mundo. Combinar essas experiências, experiências acadêmicas, de produção teórica, com essa nossa atividade cotidiana de governo é uma das coisas mais importantes que eu acho que a ISNAS tem feito nos últimos tempos. E acho que é bastante importante, acho que para todos que vão estar aqui acompanhando durante esse dia, vai ser uma oportunidade bastante interessante de, ao mesmo tempo, fazer o que a gente sempre utiliza como método, refletir e agir sobre a realidade que a gente tem visto sobre a nossa conjuntura política. Sobre o tema, eu queria dizer que, para a Secretaria-Geral, esse tema já era desde o início de 2011, mesmo antes, mas especialmente a partir de 2011, a discussão de novas formas de exercício da democracia é uma preocupação constante. Na verdade, a tarefa central da Secretaria-Geral é sempre expandir os limites da democracia representativa e tentar fazer com que a opinião dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, dos cidadãos brasileiros, da comunidade internacional, enfim, possa se refletir em ações de governo e se refletir na construção de uma sociedade brasileira mais justa e solidária. E, obviamente, depois das manifestações, todo um conjunto de reflexões, acho que veio à tona, e, principalmente, um conjunto de reflexões sobre como as redes, sobre como esses novos atores sociais têm a capacidade de influenciar a ação de governo e têm a capacidade de influenciar a nossa democracia. Então, o debate hoje aqui não poderia ser mais oportuno. Eu queria saudar a todos que acompanham a mesa e todos que vão participar com a gente. Lembrando que essa é mais uma etapa de um grande processo que a gente tem desenvolvido. A Secretaria-Geral tem feito o esforço, e quem nos acompanha pelo participatório da juventude sabe que isso tem sido uma dinâmica constante, de não só ampliar as formas das pessoas poderem visibilizar as nossas reuniões, mas como poder influenciar, dizer na hora, para, enfim, mudar um pouco os rumos das coisas a partir da participação política. Então, tanto o participatório, quanto a construção do portal, quanto a construção das nossas ferramentas de comunicação têm sido voltadas para não só informar as ações que a Secretaria-Geral tem feito e comunicar aquelas nossas ações cotidianas, mas, principalmente, a gente tem tentado tornar todos os nossos mecanismos mecanismos bastante ágeis para estimular e, efetivamente, fomentar a participação na política. Então, acredito que hoje o debate vai ser bastante interessante e, novamente, queria saudar todos e todas, especialmente nosso companheiro Vinícius Voodo, governo do Rio Grande do Sul, com quem eu, pessoalmente, vou assinar daqui a pouco um termo de cooperação exatamente sobre esse tema, porque no Rio Grande do Sul se constrói hoje uma experiência bastante importante com a qual a Secretaria-Geral tem muito a aprender. Muito obrigado. Obrigada, Diogo. Agora, nós vamos realizar a assinatura de um protocolo de intenções entre a Secretaria-Geral da Presidência da República, neste ato que está representado pelo Diogo de Santana, nosso secretário-executivo, e o governo do Estado do Rio Grande do Sul, nesse ato representado pelo Vinícius Voodo, secretário de governo. Esse protocolo de intenções tem por objetivo demonstrar o interesse dos partícipes em estabelecer as ações articuladas no âmbito das respectivas atuações, visando a cooperação técnica, o intercâmbio de experiências e ferramentas, o desenvolvimento conjunto de iniciativas relacionadas à participação digital, à democracia em rede e à cultura digital. Os órgãos se comprometem a promover a cooperação e integração de esforços entre as organizações signatárias no desenvolvimento e implementação de ferramentas relacionadas à participação digital, na promoção de agendas conjuntas, na disseminação da cultura digital e na articulação de uma rede nacional de cooperação entre iniciativas de participação digital. Vamos à assinatura do nosso ato. Eu gostaria de deixar o Diogo bem à vontade. Diogo, a gente sabe que o ministro está fora e a sua agenda fica triplicada de trabalho. Nós vamos dar início agora à nossa mesa de debates e você fica com a gente o tempo que puder. Você é muito bem-vindo. Eu vou cabular um pouquinho o começo de uma outra reunião que tenho aqui para ouvir no comecinho, mas provavelmente vou ter que sair no meio. Já peço desculpa, mas vou ficar mais um tempo. Obrigada. Bem, explicar para vocês como vai funcionar essa nossa mesa de debates aqui. Hoje nós vamos ter a apresentação dos nossos expositores convidados. Nós estamos reservando de 15 minutos para cada um com uma tolerância de cinco minutos. Logo depois, o Pedro vai conduzir os trabalhos da mesa, o Pedro Pontual. Logo depois da exposição de todos os nossos convidados, nós vamos ter a primeira rodada de debates com os convidados que estão na plateia. Nós vamos abrir primeiro dez intervenções nesse momento. A gente vai fazer uma fila aqui. Feitas essas dez primeiras intervenções, a gente retorna para a mesa. As intervenções não podem ser muito longas, porque o nosso tempo está curto também. A gente tem previsão de encerrar esse evento até às 13 horas, porque tem outro evento à tarde, que depois a equipe do IPEA vai convidar vocês. Essa intervenção, essas perguntas e intervenções, por volta de dois minutos para cada um. E, nesse momento, nessa etapa, a mesa pode fazer pergunta para a própria mesa. Retornamos para a mesa, que dá as respostas. A gente abre num segundo bloco de intervenções. Depois retorna para a mesa também. Em seguida, o nosso secretário, Paulo Maldos, faria uma síntese de todas as contribuições aqui apresentadas, e as ideias que mais saltaram nesses debates para nós darmos os nossos encaminhamentos finais. De acordo? A plateia é bem acordada essa daqui. Então, passo as palavras para o Pedro, que vai conduzir os trabalhos da mesa. Obrigada. Obrigado, Lígia. Bem, vou ser muito breve, porque acho que o Diogo já disse as palavras aqui, contextualizando essa atividade mais importante. Mas eu apenas queria, inicialmente, agradecer a presença aqui dos companheiros e companheiras que atenderam o nosso convite aqui na mesa. Não vou citar nominalmente, porque são parceiros já de longa jornada. Dizer que, como disse o Diogo, é da essência da atividade da Secretaria-Geral e da Secretaria Nacional de Articulação Social, essa discussão sobre as novas formas de exercício da democracia e seus desafios. E, desde 2011 e 2012, nós vimos trabalhando justamente com esta ideia do que a gente está chamando da construção de uma política nacional de participação social, que busca construir objetivos, diretrizes, indicações que promovam tanto um aperfeiçoamento dos mecanismos já existentes, mas que incorporem novas formas de participação e, portanto, de exercício da democracia. E, sobretudo, o que promove e promova uma articulação mais sinérgica e numa perspectiva de rede entre esses instrumentos. Também estamos trabalhando isso numa dimensão que a gente chama federativa, que a gente sabe que construir uma política nacional de participação social supõe essa articulação federativa com estados e municípios, através de um outro instrumento que nós estamos chamando de Compromisso Nacional pela Participação Social. Então, eu queria dizer que, precisamente, nesses dias vocês receberam ali na entrada esse papel aqui, nós estamos num processo de consulta pública a respeito de dois documentos, a minuta de um decreto do que seria a política nacional de participação social e o seu sistema nacional, e do que seria o compromisso nacional de participação social, que é a articulação com os estados e municípios, que a gente vem construindo, inclusive, em parceria com os próprios representantes dos estados e dos municípios. Então, o primeiro convite que eu gostaria de fazer a todos e cada um de vocês, da mesa e dos aqui presentes, é que entrem na consulta, está aqui o site, www.psocial.sg.gov.br, deem as suas contribuições para nós, e também nos ajudem a divulgar e multiplicar a divulgação desse processo de consulta, cujo prazo se encerra no dia 6. E a nossa ideia, a partir depois da compilação e sistematização dos resultados destas consultas, caminhar para um ato, no final de novembro, provavelmente, ou durante o mês de novembro, onde a gente pretende, então, lançar esse processo, esta política e esse compromisso nacional. Então, esse tema do debate, ele por si só já se justifica neste contexto que é da atividade permanente. Agora, ele se tornou ainda mais agudo e mais instigante, eu diria, com o processo de manifestações que nós tivemos no mês de junho e que prosseguem, e que trouxeram no seu bojo, além das reivindicações por mais e melhor qualidade de serviços públicos, trouxeram no seu bojo uma clara manifestação de desejo de maior participação dos cidadãos e cidadãs, de exercício mais direto, inclusive, desta participação. Então, isso tornou esse seminário ainda mais necessário e instigante. E, por isso, a gente gostaria muito de pedir, inclusive, que aos expositores e também aos participantes que a gente não tenha receio de se fazer perguntas. Eu acho que nós estamos em um momento de bastante questionamento. Então, quanto mais provocativo eu acho que for esse debate, mais a gente avança no processo de reflexão. Então, sem mais delongas, eu vou fazer um papel, já aviso aqui aos colegas de mês, bastante chato, mas para preservar a possibilidade de participação da plenária nas duas rodadas previstas, nós estamos prevendo, então, 15 minutos de exposição para cada um de vocês. Quando der os 15 minutos, eu vou passar um papelzinho aqui escrito que faltam cinco, que é o limite de tolerância até 20. Está bom? Então, eu vou passar inicialmente a palavra ao nosso companheiro Giovanni Alegretti, do Instituto de Estudos da Universidade de Coimbra. Seja muito bem-vindo. Sim. Obrigado. É uma grande emoção estar aqui também, porque tenho muitos estudantes que, desde Coimbra, trabalharam aqui, ficaram fazendo estágios na Presidência da República, trabalhando sobre temas de participação. E, nos últimos anos, nos meus estúdios, o tema do... Nós chamamos, tecnicamente, scaling up, do salto de escala no interessamento para as formas de democracia participativa, está crescendo muito também na Europa. Eu tive a dúvida, no início, passei aqui 20 dias no Brasil, do que falar. E, depois, pensei que, no final, poderia ser útil ter um espelho e falar do meu continente, de experiências que estamos a fazer na Europa, onde também temos manifestações, onde também temos governos com organizações muito diferenciadas que intentam construir formas inovadoras de diálogo com os habitantes. Eu queria começar com uma provocação. Será que a participação, como dizem os que acusam a participação de não produzir bons resultados, os elitistas, os chumpeterianos, digamos, produz mal resultados? Esse é um exemplo histórico. A Igreja de Santo Espírito em Florença foi projetada pelo Brunelleschi poucos anos antes de morrer. E era um projeto absurdo. 200 anos antes do barroco, essa Igreja era um projeto completamente barroco, louco, de capelas, côncavas e conversas. Quando o Brunelleschi morreu, antes de terminar a Igreja, os padres da Igreja fizeram um processo de participação com os habitantes para saber se a Igreja deveria ficar como no projeto originário ou ser retificada. Ganhou a posição de transformá-la em uma Igreja normal. Agora, a fachada é ainda a fachada que Brunelleschi tinha feito, que deveria relacionar-se com esse corpo, mas, no final, aquele é o resultado da Igreja, que, como podem ver, é bem diferente do que o grande artista tinha imaginado. e aqui os historiadores passam o tempo a discutir se a capacidade de previsão do grande artista pode condizer com a limitada visão do povo. Eu acho que tem uma outra razão. Nós não sabemos como foi feito aquele processo de participação. Não existe praticamente nenhum testemunho de arquivo. Eu intentei encontrá-los através de alguns colegas, não encontrei praticamente nada sobre esse processo. Então, não sabemos como foi feito. E se o processo foi feito, como o Benigni na Vida é Bela, quando no restaurante só tem a salada que ficou, e o hóspede que chega tem que escolher no cardápio, ele começa a apresentar as coisas dizendo que era uma coisa frita, 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 que deixa o estômago muito pesado ou uma saladinha leve. Ele só tem a salada e tenta vender a salada. Eu pergunto-me como foi feito esse processo, se apresentando o projeto de Brunelleschi como uma loucura que violava as regras da tradição da Renascença italiana, e então é claro que ganhou a fórmula mais simples que vemos hoje na igreja. Então, eu acredito que o design seja um elemento extremamente importante. Como se formula nos processos as perguntas, é também uma direção em que irão as respostas. Um outro elemento que eu acho um grande desafio, dado que falamos de desafio, é olhar com olhos mais distantes aos processos participativos, intentando ver o que eles trazem de novo e de melhor nas democracias representativas onde eles se encaixam. Porque um dos erros que sempre fazemos é, dado que os processos participativos são feitos para aumentar a legitimidade das instituições, para introduzir novas vozes, sempre imaginamos que tenham que ser muito melhores. Então, comparamos eles com um absoluto teórico que nunca eles vão chegar a construir daquela forma. Então, é mais importante ver o que eles trazem ao que existia antes deles do que confrontar o tempo todo eles com uma teoria absoluta. Um terceiro elemento, agora, eu não vou centrar-me nisso, mas é provável que no debate salga algo. Eu estava a falar dos orçamentos participativos europeus e as pessoas nesses 20 dias me perguntavam por que em Brasil hoje os orçamentos participativos estão tão enfraquecidos quando no mundo tem mais de 2.800 e se estão expandindo tanto na Europa. Hoje, na Europa, tem mais OP do que na inteira América Latina, embora tendo dois países aqui, o Peru e a Dominicana, que têm obrigatoriedade nacional do orçamento participativo. Então, tentamos construir junto algumas respostas que eu não vou dar aqui, mas que têm a ver com coisas bastante diferentes. Pode ir ainda mais uma? Ok. Com causas fisiológicas de cansaço de uma inovação que já não é percebida como inovação depois de 20 anos, causas conjunturais da transformação dos executivos políticos, mas também causas estruturais ligadas ao senso cívico, ao sentimento cívico da população, e tal. Eu intentei, junto com as pessoas dessa conferência que fiz em sete cidades do Brasil, analisar algumas causas e seria feliz de poder depois contribuir num debate a tentar ver quais foram as razões. Eu não considero secundária uma que depende da postura do Estado Central, da União Brasileira. Ou seja, em 2004, começou uma grande política de investimentos. Grandes investimentos canalizados por formas externas aos financiamentos municipais tradicionais. Muitos desses investimentos não chegaram a ter um canal participativo. Eles chegavam e se empunham no território, passando totalmente ao lado das formas de democracia local. Isso enfraqueceu e marginalizou a democracia local, fazendo-a muitas vezes perceber como um brinquedo. esse problema é muito frequente também na Europa. Então, às vezes, uma conjuntura de elementos diferentes pode ter determinado esse gradual, digamos, não sei como dizer, afrouxamento. Podes voltar um momento atrás, porque uma última coisa que me interessa remarcar é que eu trabalho sobretudo com aquela que Pedro Ibarra chamaria a participação por convite. Ou seja, espaços abertos pelas instituições para as pessoas participarem. Mas toda a minha vida continuo a ter que relacionar-me com aquelas formas que ele chama de participação por irrupção, que é a conquista de espaços pelos cidadãos quando os espaços não são concedidos. Então, a ocupação de espaços virtuais, de espaços físicos, das praças, da blogosfera, é um elemento fundamental no meu trabalho, porque muitos dos espaços, por convite, tendem a afrouxar-se rapidamente, a ficar espaço onde as instituições intentam constantemente dominar a massa incandescente da população. E, então, muitas vezes, para elas produzirem resultado, precisam, em paralelo, de ter, fora dela, em torno dela, movimentos ainda fortes de irrupção que mantenham forte a capacidade de incidência. Então, uma última coisa que eu queria dizer em geral, antes de passar a algumas experiências europeias, estou a olhar o horário, era esta. Não sei se vocês conhecem esse triângulo de João Subiraz, mas ele aposta na ideia que a incidência pode ser conseguida através de trabalho diretamente no âmbito das práticas institucionais representativas, por exemplo, o movimento ecologista que elege seus representantes dentro do parlamento. é um mecanismo também das lobbies, o que faz as bancadas ruralistas e outras no parlamento. Depois, tem os movimentos na linha de conflito de resistência e de dissidência. A mim, o que me interessou sempre mais e o que eu acho que é o que temos que trabalhar para o futuro é a dissidência. A dissidência é um processo um pouco diferente da resistência, porque é um processo que comporta mais sofrimento para quem faz dissidência. vou fazer um exemplo. A dissidência é, por exemplo, são as práticas de... como é que se chama? Fair trade? Economia solidária, de comércio justo, que são práticas que custam a quem fazê-la. Às vezes, o produto custa um pouco mais, mas você sabe que também os trabalhadores ganharam mais. Às vezes, o produto é produto da estação, porque são produtos mais naturais, biológicos, então, não são produtos de serra, de estufa, como se chama, invernadeiro. E, então, você quer tomate, numa estação em que não há tomate, não vai ter tomate. Então, comportam um pouco de sofrimento para se organizar, mas elas produzem novo imaginário, a ideia de que outro mundo é possível e que nós estamos contribuindo a construí-lo. Eu acho que são estas as práticas que me interessam mais, e, quando penso, por exemplo, em uma lei como a Lei do Estatuto da cidade, que é fruto não apenas dos grandes movimentos, digamos, do movimento da reforma urbana, mas também de todas aquelas microações que as prefeituras fizeram em diferentes partes do país, com coragem, sem ter leis de respaldo atrás, mas dizendo vamos experimentar esse instrumento, esse instrumento, esse instrumento. E, lentamente, esses instrumentos começaram a dar certo e isso reforçou muito o trabalho do movimento de reforma urbana e trouxe uma lei que é olhada no mundo como uma das leis de reforma urbana mais inovadoras no mundo. Então, eu acho que a dissidência é esta e eu sou interessado, sobretudo, a trabalhar e discutir sobre esse tipo de práticas. Então, vamos à frente e vamos a ver alguns exemplos. fazendo uma premissa, a Europa não é um país, a Europa é um continente que, além da União Europeia, tem outras grandes instituições como o Conselho da Europa, o Tratado de Bolonha, que são muito mais amplas do que a própria União Europeia, tem níveis de democracia muito diferenciados, esse é o Everyday Democracy Index, que aplica a ideia de ler a democracia no mundo do trabalho, nas relações homem-mulher, e que mostra como Portugal, e o quinto último, a Suécia, a Dinamarca, a Holanda, estão lá em cima, mostra como, em todos os aspectos da nossa vida, a nossa maneira de conceber a democracia e a igualdade é diferente. Temos, por exemplo, taxa de abstenção em Portugal, que chega a 63% nas eleições europeias e 53% nas presidenciais. Países como a Suécia, onde tem 5, 6% de taxa de abstenção, não tendo, em nenhum país, obrigatoriedade de votar. Então, como podem ver, não estamos a falar da mesma coisa, falamos também de instituições construídas de forma diferente e que se relacionam com os processos participativos de forma diferente. Porque, em Brasil, vocês sabem bem que, se um processo participativo é feito pelo executivo, no momento que chega ao legislativo, ele é olhado muito mal como uma nova forma de tirar poder ao legislativo. Mas, em muitas das fórmulas europeias, as instituições locais são governadas assim, você só elege a Câmara dos Vereadores e, dentro da Câmara dos Vereadores, elege o prefeito e os secretários. Então, a construção concêntrica torna muito menos difícil construir um processo participativo, porque os atores que lançam e que, digamos, pagam as consequências da perda de alguma autonomia decisória são os mesmos. Então, vamos à frente. tem quatro elementos que eu diria muito importantes em comum na Europa. O primeiro, eu quero sublinhá-lo porque olha para o futuro, é o peso crescente que os processos de participação com os jovens, processos que não são jamais coreográficos como foram por quase duas décadas, mas em que se começa a dar poder decisório, embora sob fatias pequenas e simbólicas, do orçamento aos jovens. Tem um estúdio muito interessante de Nathalie Rossini que mostra como um grande número dos líderes políticos e associativos hoje da França chegam da experiência dos anos 70 e 80 de processos de diálogo social com os jovens. Podemos passar à próxima. Um segundo elemento é o peso muito grande que as técnicas consolidadas de participação têm na Europa. Essa é uma coisa que eu sinto bastante falta no Brasil. Outro dia, minha amiga passou três meses no Brasil, é uma das melhores moderadoras de processos de participação, tem um grupo todo feminino que modera dezenas de processos em toda a Itália. E eu falei como é que foi no Brasil? Eu falei intelectualmente fantástico, me enriqueci muito, mas não tem espaço para mim. E eu falei por quê? Porque aqui tudo o que eu faço de técnica, de moderação neutra das assembleias não vale nada, porque a maneira em que muitos dos processos participativos brasileiros se organizam incluem diretamente na mesa os atores políticos e não como nós atores neutros formados para isso, que vem de um outro mundo, um mundo de neutralidade, que tem que garantir aos cidadãos a aplicação de técnicas de facilitação para a participação. Eu acho que este elemento tem um manual que é aquele do Nick Waits, que tem mais de 54 fórmulas tradicionais consolidadas de participação na Europa, poderia ser um dos elementos do diálogo que podemos ter com o Brasil nos próximos anos. Um terceiro elemento é a pluralidade dos objetivos e a gradualidade dos métodos que avançam por projeto piloto, normalmente. já me aconteceu em Fortaleza, frente aos conselheiros populares do orçamento participativo, contar os orçamentos participativos europeus e ter como resposta que isso não tem nada a ver com o orçamento participativo. Isso é uma cozinha que para nós não é nada. E é verdade, parcialmente, só que os objetivos desses processos na Europa são muito diferenciados. Na Suécia, não precisa reconstruir confiança, não precisa redistribuir dinheiro. A única razão para fazer um orçamento participativo na Suécia é reconstruir um tecido de diálogo social entre os cidadãos. O relacionamento com a política não é problemático. Então, como falar de uma coisa única num continente tão diferenciado? Vamos à frente. e quero dar alguns inputs nestes quatro minutos que faltam sobre alguns processos interessantes que tiveram e nem todos com êxito. O primeiro é a Constituição participativa construída na Islândia ao longo dos últimos três anos, que foi bloqueada pela política depois de ter elaborado um maravilhoso esboço da nova Constituição, feito por 25 cidadãos eleitos dentro de uma plateia de cidadãos sorteados por tipologias e grupos diferentes, como pode ver, tem também uma senhora com distrofia muscular lá, deitada na parte de frente da foto do Comitê Constitucional. Bom, depois de tantos anos de trabalho, há dois meses, o processo foi completamente bloqueado e foram as regras que a democracia representativa cedeu que bloquearam isso. a regla era que eram dois parlamentos que deveriam aprovar o esboço da Constituição para ela poder ter vigência. Resultado que o segundo parlamento eleito em abril deste ano é a maioria conservadora e vetou que essa Constituição pudesse ir à frente. Então, por agora, o projeto de três anos ficou parado. Um segundo elemento, já teve coisas desse tipo, por exemplo, no British Columbia, onde o nível do referêndum que foi requerido para aprovar a lei eleitoral escrita pelos cidadãos para mudar a lei eleitoral desse Estado era tão alto que não chegou a ter o quórum. Então, digamos que a experiência não traduziu-se em realidade. Vai à frente, porque não me interessam essas coisas, tenho quatro minutos. Essa é uma experiência feita a nível da União Europeia de deliberative polls. Deliberative polls que trabalham com o método do James Fischkin da Stanford University, juntou pessoas de 27 países, com tradutores e tudo, para ver o ponto de vista do cidadão sobre a ampliação da União Europeia. Foi um daqueles processos muito caros que depois não penetram na população, ninguém sabe o que aconteceu, ele custou muito e não produziu nada. Temos que cuidar muito desse risco que a União Europeia tem de fazer processos muito elitistas no final que não dialogam com a própria população. Vamos à frente. Essa é uma problemática que existe muito nos processos pela advocacia. Nós temos ainda grupos sociais como, por exemplo, os deficientes mentais ou grupos como os imigrantes que sempre são consultados por intermediação de alguém que defende os seus direitos, que não são parte direta dos processos de participação, porque eles custam muito. No caso dos imigrantes, porque eles não têm capacidade de decidir o que se pensa dos deficientes mentais. Então, quando se usam representantes, acontece o paradoxo que, quando se vai discutir da sexualidade dos deficientes mentais, os pais dizem não, não, projetam o seu tabu sobre a discussão pública e dizem esse não é um tema que se pode enfrentar em público, é um problema nosso que vamos haver cada um na sua família. E o tema morre. As pessoas ficam mais excluídas do que antes do processo. Temos que pensar muito nessa articulação entre a participação direta e aquela pura advocacia. Ah, achei que fosse o final. Bom, então, vai à frente mais um pouco. Uma outra coisa que eu queria dizer é importante. Esse é um processo de protesto na Valde-Sousa contra o trem de alta velocidade. Não foi feito nenhum processo de participação, até o meio, quando os caterpillars foram bloqueados pela população. e depois o governo se estranhou que o processo de participação proposto, de diálogo muito fraco também, não tivesse nenhuma forma de êxito, nem chegasse a tomar forma. Mas é claro que o momento em que se decide de fazer algo é fundamental. A nova Ney da Toscana, que foi aprovada semana passada, diz claramente que todas as obras que custam mais de 50 milhões de euros têm a obrigação de ter um debate público de três meses. e o debate tem que começar quando ainda todas as hipóteses estão abertas, inclusive a opção zero, que quer dizer que a obra não se faz. Não quando a obra já está a ser construída com bilhões de euros da União Europeia e o governo continua a dizer que perdemos dinheiro se não fazemos a obra agora. E os prefeitos vão lá em cima dos caterpillars bloquear as máquinas e o governo não entende por que os prefeitos fazem isso. O governo imagina que os prefeitos sejam todos homens da real política que só façam o que serve economicamente. Os prefeitos representam o povo. Se o povo protesta contra aquele modelo de desenvolvimento, os prefeitos têm que protestar também. Nós estamos habituados a uma política bígama onde um político quer fazer o shopping center e o centro natural comercial numa aldeia de 4 mil habitantes. É claro que um mata o outro. Você faz o shopping, o centro natural nunca vai acontecer. Mas tem essa ideia da bigamia e da real política que tudo se pode fazer ao mesmo tempo. Às vezes, precisa fazer escolhas. Outro dia, eu, desculpe-me, o último elemento que é mais local, lia um artigo num jornal de Curitiba, uma entrevista à presidenta Dilma em que se falava da hipótese de um orçamento participativo nacional. A primeira coisa que veio à minha cabeça é uma visão às emendas. eu pensei que é impossível imaginar que um povo acredita que se faça um orçamento participativo nacional quando ainda existe um sistema como o sistema das emendas, que é um sistema de autoproteção da classe política e dos seus mecanismos clientelistas. Então, peço desculpa por dizer algo deste país, mas eu amo este país profundamente. Eu acredito que não tenha credibilidade de uma política participativa se não conseguimos eliminar os concorrentes internos dos processos. E isto é o pior concorrente que existe neste país. Obrigado. Obrigado, Giovanni, sempre nos instigando. Seguindo aqui, então, a ordem do programa, vou passar a palavra para a professora Maria da Glória Gomes, da Unicamp, agradecendo desde já a sua contribuição. Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite. Eu pensava que ia seguir um pouco a ordem, que iria falar depois do Léo, que vai falar também sobre as manifestações. Então, eu vou ter uma fala na qual vou também falar sobre as manifestações. A ideia era complementar, mas, como houve essa inversão, tudo bem. Inicialmente, o que foi enviado como a temática... Se vocês... Fiquem à vontade. Se vocês acharem que é o caso de fazer inversão, não tem nenhum problema em uma mesa informal. Então, acho que talvez fosse melhor, porque, senão, eu posso falar algumas coisas que seriam repetidas. Com a palavra do nosso companheiro, o professor Léo Abritz. Bem-vindo já e obrigado pela contribuição, Léo, sempre presente. Então, bom dia a todos. E, para mim, claro, é um prazer estar aqui e tentar contribuir um pouco para esse debate. A minha ideia é um pouco tentar fazer, pelo menos, um primeiro balanço das formas de participação institucionalizadas no Brasil, tentar falar um pouco dos seus limites mais recentes e tentar apresentar alguns dados ainda muito preliminares de alguns estudos que eu estou fazendo sobre as manifestações de junho. Então, indo muito rapidamente para as primeiras manifestações, não tem nenhuma dúvida, é o seguinte, o Brasil desenvolveu um conjunto de formas de participação muito importantes nos últimos 25 anos, e eu, pessoalmente, acho que nem preciso dizer isso aqui, acho que elas significaram enormes avanços, eu sempre fui um defensor dessas formas e continuo achando que elas são muito importantes para a democracia. A maior parte delas tem origem na Constituição de 1988, os OPs, os conselhos, as conferências, os planos de diretores municipais, que são uma especificação feita pelo Estatuto da Cidade, do capítulo da Reforma Urbana, todas elas são muito importantes. E muitas delas deram muitos resultados. Então, o orçamento participativo passou de 13 experiências para mais de 200, conselhos, hoje existem, provavelmente, mais de 10 mil no Brasil, conferências nacionais são, na minha opinião, muito importantes, e provavelmente 6 milhões de brasileiros já participaram, pode ir passando, das conferências nacionais. Parece que o Brasil já teve mais de mil planos de diretores municipais participativos, isso também é muito importante para a democratização das políticas urbanas, aqui nós temos um mapa sobre a expansão do AP, regional, sua expansão para diferentes cidades do Brasil. Então, não vou elaborar muito essa parte, porque eu acho que ela não é o objetivo, tanto daquilo que a gente quer discutir aqui hoje, mas vou apenas dizer o seguinte, eu acho que nos últimos anos a gente vive um certo esgotamento relativo dessa forma de participação institucional por três motivos principais, e eu acho que os motivos são independentes entre si. Em primeiro lugar, eu acho que a gente pode dizer que, quase sem nenhuma exceção, as formas de participação institucional perderam centralidade nos governos municipais e estaduais no Brasil. não porque o Vinícius esteja aqui, mas eu acho que o Rio Grande do Sul é, de fato, uma exceção nisso. Existe uma tentativa de retomar e talvez de ampliar e reelaborar isso no Rio Grande do Sul, mas em quase todas as outras cidades do Brasil, os estados, não existem. Então, por exemplo, o orçamento participativo em Belo Horizonte, que chegou a ter quase 7% do orçamento, passou a ter em torno de meio a 1% do orçamento, e Belo Horizonte, desde, e não é uma coisa do PSB, começou na gestão do PORO a partir dos trabalhadores, passou a fazer grandes obras de infraestrutura. Dou esse exemplo da minha própria cidade, mas poderia dar exemplos do orçamento participativo que deixou de existir em São Paulo, ou da praticamente inexistência do orçamento participativo hoje na cidade de Porto Alegre, ou da perda de centralidade do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, que foi tão importante durante um certo tempo na redemocratização brasileira. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, as formas institucionais não estão no seu auge. Isso que o Giovanni observou recentemente, elas se esgotaram por muitos motivos, mas elas foram substituídas por políticas que não têm praticamente nenhum traço democrático, que são a nova onda de infraestrutura no Brasil, e como ela está sendo construída. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Eu não conseguia trazer esse dado, mas, falando um pouco sobre o segundo, a grande questão, eu acho o seguinte, a participação institucional no Brasil, ou institucionalizada, ela se centrou na área de políticas sociais. Ela se centrou na área de políticas sociais por uma série de motivos históricos, ou seja, a participação institucionalizada no Brasil tem origem nos anos 80, e o Brasil, nos anos 80, o Estado está em um apagão, vamos dizer, financeiro, completo, não existem praticamente obras de infraestrutura de grande porte no Brasil entre a metade dos anos 80 e, eu diria, o ano de 2005. Eu farei esse traço. Isso, na verdade, ao mesmo tempo, existe uma sociedade civil muito mais centrada na área de políticas sociais do que centrada na área de infraestrutura. Então, eu acho que essas duas coisas acabam criando um certo, vamos dizer, costume que está na hora de romper com ele. Ou seja, por um lado, houveram enormes avanços na democratização das políticas sociais no Brasil, e eles são muito importantes, mas eu acho que o grande tema hoje, seja da construção do Estado, mas também da violação dos direitos, é a área de infraestrutura. É nessa área que o Estado brasileiro está, pelo menos, desde 2005, 2006, desde o lançamento do PAC, investindo pesadamente, ele está investindo pesadamente como se ele não conhecesse nada do que nós construímos na área de participação. desde a redemocratização, ou até pior, em alguns casos, ou quase que voltando na história e retomando, por exemplo, padrões de construção de infraestrutura que são absolutamente inaceitáveis hoje. Então, só para dar um exemplo, a Camargo Correia, em Belo Monte, construiu um canteiro de obras como se a gente estivesse em plena ditadura militar. A maneira como aquele canteiro de obras foi construído, ela é contra tudo o que o Brasil construiu em termos de participação, infraestrutura e democratização das políticas urbanas nos últimos 25 anos. Então, eu acho que essas são as duas questões, e, em terceiro lugar, dizer relacionado, mas eu acho que tem que ser dito aqui também, que a lei da Copa e a maneira como a lei da Copa está influenciando certas políticas municipais no Brasil, ela está gerando enormes violações de direitos. Podia dar muitos exemplos, vou dar alguns de Belo Horizonte. Então, tudo que a Prefeitura de Belo Horizonte, supostamente, entre aspas, queria fazer e não podia fazer por causa do Estatuto da Cidade, da mobilização social, etc., ela faz agora com base na lei da Copa. Seja remoção de populações de baixa renda, de uma série de lugares, seja doação de uma rua para a construção de um hotel na zona sul de Belo Horizonte. Seja pelo lado de retomada de elementos de, vamos dizer, privatismo que pareciam superados no Brasil, seja violações de direitos que a gente não via. Então, por exemplo, existe uma ocupação muito importante em Belo Horizonte chamada Dandara e a Prefeitura, a única atitude dela é acionar legalmente para expulsar a população sem fazer negociações. Raquel Ronique já tentou intervir nessa questão, mas a Prefeitura é quase irredutível em procurar uma solução legal, ignorando, inclusive, pontos importantes do Estatuto da Cidade. Então, eu acho que esse é um ambiente, na minha opinião, que gerou as manifestações de junho. É um esgotamento relativo das formas de participação institucional, junto com a perda de centralidade delas na maior parte dos governos, inclusive dos governos de esquerda no Brasil, uma mudança de pauta que, hoje, sobre o que afeta a população e onde as questões de direitos estão relacionadas, do campo das políticas sociais para o campo da infraestrutura, e, ao mesmo tempo, um conjunto de novas políticas que estão ligadas à infraestrutura, mas também à Baixa Amazônia, a uma série de outras questões que têm levado a uma nova pauta, tanto de construção, quanto de reação às violações de direitos. Eu vou falar aqui muito rapidamente sobre duas coisas... Quanto tempo ainda tem? Tem? Falar aqui, então, mais rapidamente sobre as manifestações de junho. Eu tentei fazer dois trabalhos empíricos, baseados não no nosso trabalho, lá no nosso Centro de Democracia Participativa, mas em dois sites que hoje eu acho que são referência para se trabalhar dados empíricos sobre participação. Um é o www.causabrasil.com.br, que, na verdade, o que ele faz, ele tenta pegar quais são as principais palavras das mensagens na internet em uma base quase diária, e aí ele permite a gente ver diferentes mudanças de posições na discussão no Facebook, no Twitter, entre outros lugares, e um outro site que eu utilizei é o Interagentes, que é um site ligado ao Sérgio Amadeu. Então, o que eu acho que seria interessante a gente perceber em relação a essas manifestações? Em primeiro lugar, eu vi as mais diferentes interpretações, outro dia eu vi um artigo, acho, do Edmar Baixo, dizendo que as mesmas manifestações de junho foram contra a mudança para a orientação neodesvolvimentista em relação a políticas neoliberais anteriores no Brasil. Bom, então, cada um hoje no Brasil, se o Edmar Baixo pode dizer isso, então, as manifestações são mera preferência individual. Tudo que eu não gosto no Brasil, eu digo que as manifestações de junho foram contra. Então, eu acho que é melhor a gente tentar ter alguma base empírica para tentar ver o seguinte, em relação ao que, contra o que foram as manifestações de junho. Pode ir para o próximo, pode ir para o próximo. Então, aqui, eu estou apresentando do www.causabrasil.br, ou .org.br, o primeiro dado aqui, que é o trânsito na internet, eles sistematizaram dados de um milhão de postagens na internet nesse período, e o primeiro ali que eu estou mostrando para vocês, em torno do preço da passagem, é do dia 7 de junho de 2013. Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte, eu não tenho dúvida que as manifestações de junho começaram em torno do movimento Passe Livre e do preço da passagem, não tenho também dúvida de que as manifestações foram relativamente diferentes nas diferentes cidades do Brasil, e de que isso, nesse momento também, supõe uma liderança do movimento em São Paulo e do movimento Passe Livre, em relação a essas manifestações. Chamo a atenção para vocês, ali eu tenho, botei os dois aqui em termos de comparação, que no dia 30 de junho nós temos uma diferente configuração. Então, eu acho que a primeira pergunta, a primeira questão que eu diria é, o que começou as manifestações? O que começou as manifestações foi o movimento Passe Livre e foi a sua dinâmica regional, ou seja, o movimento Passe Livre na cidade de São Paulo. Por que eu digo isso? Porque eu acho que, por exemplo, a questão do Passe Livre foi menos importante no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Acho que a questão das obras da Copa do Mundo foram mais importantes em Belo Horizonte do que no Rio, em São Paulo. Então, eu acho que o movimento tem algumas dinâmicas regionalizadas, ainda que eu não tenha dados para mostrar tudo isso. Mas o que a gente pode ver no dia 30 de junho é que houve, ao mesmo tempo, uma fragmentação, isso eu acho que é importante, e uma pluralização de, vamos dizer, demandas e causas. Então, o que a gente coloca, que no dia 30 de junho o governo Dilma está no centro, mas, assim, com praticamente o mesmo impacto, nós temos gastos da Copa, nós temos saúde, nós temos educação e nós temos segurança pública. Então, eu diria que no dia 30 de junho a gente, pelo menos, tem cinco grandes agendas de um movimento que, vamos dizer, de uma pauta mais que específica e centrada, vamos dizer, em uma cidade, passou a estar num conjunto de cidades do Brasil e, ao mesmo tempo, com uma pauta policêntrica. E aqui, um terceiro, pode passar o próximo? Tá, tá, pode ir. E aqui, no dia 5 e a 7 de julho, o que eu chamo a atenção é que, mais uma vez, mudou a configuração da pauta e aí o governo já não é o centro, eu atribuo isso à própria reação da presidente, a maneira como ela, no seu pronunciamento, acho que do dia 21 ou 22 de junho, ela colocou a questão da reforma política e aí aparece um conjunto de pautas e aparece a reforma política. Mas o próximo, só que eu... Tá, aqui, pode passar. Oi? Não, tinha... Bom, acho que está faltando. Bom, está faltando alguns dados, mas acho que há algum problema aqui na feitura do PowerPoint, mas gostaria de apresentar alguns dados do Interagentes ao mesmo tempo para pensar o seguinte, o que aconteceu entre o dia 6 a 7 de julho e o dia 30 de julho? E aí o Interagentes, ele publicou três relatórios semanais sobre quais foram os dez sites mais acessados na internet nesse período. E o que a gente vê em relação ao dia 6 e 7... Se bem que volta, eu acho que esse dado estava lá atrás. Volta, volta, volta. Esse. Tá, tá. Então, no dia 6 de junho de 2013, se a gente olhar o dado Interagentes sobre a internet, a gente vê que o site mais acessado da internet é o do Estado de São Paulo, o segundo é o do Movimento Passos Livres, o terceiro é o Anonymous Brasil, o quarto é o Ninja, o quinto é o da Carta Capital, o sexto é o do Globo. Então, a gente vê que a internet nesse momento está expressando uma coisa que é relativamente interessante, pelo menos se a gente for pensar em relação entre o movimento, mídia e formação de pautas políticas no Brasil, que é, alguns sites eles estão, de jornalismo, eles estão subindo a sua influência em relação a outros, então, por exemplo, a Carta Capital aparece mais bem localizado do que o Globo, o que não acontece normalmente no Brasil. O Estadão continua sendo o principal site que está pautando a formação da opinião pública, mas nós já temos três sites fortemente ligados a esses movimentos que já estão se expressando no dia 6 de junho, que são o Passos Livres, Anonymous Brasil e o Ninja. Quando a gente olha no dia 25 do 6, 21 do 6, eu também não consigo ler muito bem, a gente vê que a coisa mudou muito fortemente. Em primeiro lugar, dos grandes sites da grande imprensa, aí nós vamos ter só o Estadão em oitavo lugar. Ou a última hora, que é um site, um pouco de jornalismo, um pouco de notícias do Nordeste, mas que ele era o único que noticiava as manifestações do Nordeste, muito bem localizado. E os que estão bem localizados acabam sendo sites ou do próprio movimento ou alguns sites que acabaram entrando, vamos dizer, na própria formação da opinião nesse período. Então, a gente tem aqui o Anonymous Brasil, o Movimento Contra a Corrupção. Qual que é isso? Última Hora. Isso é Brasil. A verdade não... Bom, vocês estão lendo melhor do que... Então, melhor eu não ler. Porque... A educação é a arma para mudar o mundo, o rei de esgoto, o estadão. Está bom. Então, o que eu acho que acontece nisso? Depois eu tenho mais um terceiro dado. Primeiro o seguinte, certamente a grande imprensa, os sites da grande imprensa perderam centralidade entre o dia 6 e o dia 21. Alguns sites do movimento adquiriram centralidade, mas alguns sites que não tinham quase nenhuma relação com o movimento, como eu diria que é o do movimento contra a corrupção, ou alguns outros, passam a estar bem localizados também. Então, eu acho que existe uma certa relação entre o movimento, a pluralização, e o que está acontecendo nas redes sociais que se altera muito fortemente entre o dia 6 de junho e o dia 20. E, quando a gente vai olhar alguns dados do começo de julho, voltam alguns sites da grande imprensa a terem um pouco mais de centralidade, especialmente aqueles com mais presença, vamos dizer, de uma pauta de reforma política, como, por exemplo, o da Carta Capital. Então, o que eu acho, concluindo, que ocorreu nesse movimento? Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, como o governo, estou falando aqui na Secretaria Geral, existem motivos que estão ligados a uma certa pauta relacionada à infraestrutura, a um certo esgotamento relativo de alguns desses movimentos. Eu acho que existem motivos claros na ação do governo e de um certo projeto político que se tornaram vulneráveis e, em parte, as manifestações têm que ser explicadas por isso, e a própria origem do movimento Passe Livre, da Nômenes Brasil, tem que ser pensada nesses termos. Em segundo lugar, eu acho que a gente tem que pensar que existem dois movimentos. Existem as manifestações do dia 6, as do dia 20, as do começo de julho, provavelmente vão existir outras no futuro. E o que eu acho é que existe um movimento que eu estou tentando escrever sobre ele, mas que eu classificaria da seguinte maneira. No dia 20, 21 de julho, nós temos no Brasil uma fragmentação completa de pautas, com uma dissociação completa entre movimentos e pautas do governo. Isso leva tanto a uma pluralização quanto a um forte ataque ao governo, e não é à toa que, no dia 21 de julho, quando a gente olha o trânsito, o que está no centro é o governo Dilma Rousseff. O que ocorre entre o dia 21 de julho e o 21 de junho e o começo de julho? A reação do governo, a pauta da reforma política e um conjunto de pautas paralelas, especialmente no Congresso Nacional em relação à educação e à saúde, e também o movimento Mais Médicos. E aí, mais uma vez, eu acho que essa pauta muda. Então, eu acho que o que está colocado no Brasil são dois possíveis, nesse momento, são dois possíveis movimentos. Um é uma ruptura completa entre os movimentos e o governo de esquerda, que, na minha opinião, se expressa da melhor maneira na pauta do dia 21, que é uma pauta pluralista, com fortes elementos, traços conservadores, já no seu interior, e uma pauta de reação do governo e de reconexão com alguns movimentos que vai se expressar no começo de julho, onde governo e movimento se rearticulam e passa a haver uma pauta mais política outra vez no Brasil. Eu acho que o Brasil hoje está vivendo, vamos dizer, um certo pêndulo entre essas duas pautas. E é isso que vai marcar a conjuntura dos próximos 12 meses no país. Obrigado. Muito obrigado, Léo, pela importante contribuição. E, então, passo a palavra agora à professora Maria da Glória Gomes, agradecendo desde já. Obrigada. Bem, o tema que eu encaminhei para este evento foi jovens em manifestações nas praças dos indignados no Brasil e no exterior na atualidade. e eu vou apenas pontuar aqui breves notícias sobre uma pesquisa em andamento sobre as praças dos indignados em diferentes partes do mundo e como que eu abordo a questão dos jovens nessas manifestações, os olhares, e para adentrar, então, na questão das manifestações. aqui no Brasil têm... e para adentrar, então,